Salve meus amiguinhos, Fernando aqui, beleza? Hoje uma dica bem rápida, beleza? Para pescar em água salgada. Acompanha o vídeo após a minha. Pessoal, hoje não deu muito tempo de arrumar aqui a minha iluminação, ela está bem fora aqui, né? Mas sem problema porque a dica é bem rápida, tá? Se você não está acostumado a fazer pescaria em água salgada, ou até mesmo você que está acostumado a fazer pescaria em água salgada, de caiaque principalmente, tá? Vai aí uma dica muito, muito simples, muito prática, muito rápida, beleza? Está aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um galão, tá? É um galão, ele tem uma alça, ele tem... esse daqui é de 5 litros, tá? Mas tem alguns maiores, se eu não me engano, acho que tem alguns de 10 litros também. Tenha um desse e carrega ele junto com você quando você for para a sua pescaria, com água doce, tá? Carrega ele com água doce, se possível levar de casa, quanto mais melhor. Por quê? Terminou a pescaria, saiu da água, a primeira coisa que você vai fazer, pega seus equipamentos ali que são um pouco mais caros, que você pode ter um prejuízo um pouquinho maior já, joga água em cima deles ali para tirar aquela água salgada, tá? E, principalmente, pega o seu caiaque, vira ele, escorra ele bem e pega e taca a água doce nele. Porque você vai colocar ele no rack do teu carro, o teu carro é metal, água salgada. Uma hora ou outra vai acabar pegando ferrugem, estragando o teu carro e nós não queremos isso. Então, é uma dica muito simples, muito prática. O que você conseguir carregar, sem muito exagero, claro, vai te ajudar e vai te atender muito bem, beleza? Há um tempo atrás, vocês sabem, eu fiz um vídeo dizendo sobre a minha demissão e, desde então, eu fiz uma big numa correria e estou tentando ver se eu me vir de algum jeito. Então, o favor que eu vou pedir para vocês, vocês devem ter reparado no meu cenário, que eu já tenho uma logo, já tenho um pouco de material, algumas coisas aqui. E, se puderem ir lá na página comercial da Bandeca Artigos de Pesca e clicar em curtir, me ajuda bastante, porque expande a ampliação de divulgação da página. Então, só para poder entrar lá, clicar em curtir, vai me dar uma força muito grande e eu vou agradecer muito, dei coração, tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo ali o link, mas é simples, entra no Facebook, é Bandeca Artigos de Pesca, não tem erro, você vai ver essa logo aqui e é isso aí, tá bom? Gente, muitíssimo obrigado e até a próxima!